E foi aqui que pediram novidade da ápice, é claro que eu trouxe. Hoje a gente vai falar do lançamento, que é o Levin da ápice e o acidificante. O acidificante não é mais tão lançamento assim, mas foi quando eu consegui, enfim, colocar as mãos nele pra testar pra vocês. Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu sou profissional especializada em cabelos com curvatura, sou colorista, terapeuta capilar, tenho um salão na zona norte do Rio de Janeiro, então se você quer agendar corte, tratamento, mentoria pra entender um pouco mais o seu cabelo ou fazer uma transformação de cor no seu cabelo com curvatura comigo, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você agendar o seu horário. E eu trouxe pra vocês o lançamento, que é o Levin, e trouxe também, enfim, o acidificante, tá? Então eu consegui testar esses dois produtos pra poder contar pra vocês o que eu achei de cada um. Começando pelo acidificante da marca, ele tem um diferencial bem interessante, ele não fala pra ser aplicado antes de um tratamento, então na verdade ele vem com a ideia de ser um produto que já vai acidificar e já vai servir como máscara. Vocês vão ver que ele tem um super efeito teia quando eu mostrar a consistência pra vocês. Tem um pH aproximadamente de 2 a 3. Eu conheci ele lá na Beauty Fair de 2023, só que eu ainda não tinha conseguido testar ele, então demorou um pouquinho pra eu conseguir pegar ele pra testar pra vocês, mas enfim, chegou por aqui. Já o Levin é um lançamento mesmo, não faz tanto tempo assim que ele saiu. Ele é um finalizador pra todas as curvaturas e ele também tem um pH bem baixinho. Além disso, o que é super interessante é que ele vem com filtro solar e proteção térmica. Falando em composição, o acidificante é um produto liberado pra Noodle Pool. A marca colocou várias patentes no produto, então a gente tem uma combinação de lipídios ali com a ideia de reorganizar as cutículas. A gente também tem cera base vegetal, que também vem com a ideia de condicionamento. Também tem um conjunto de ativos pra trazer restauração do cabelo, ajudar com a retenção da umidade nos fios. E além disso tudo, tem um blend de 12 óleos vegetais. Com isso, a gente encontra bastante óleo na composição. Além disso, também tem extrato de murumuru e manteiga de murumuru e vários aminoácidos. O Levin é liberado pra Noo e pra Low Pool. Tem proteção térmica, filtro solar, tem como ativos principais o óleo de pracaxi, o óleo de buriti. A gente também encontra proteína do milho e alguns extratos e vitaminas na composição. Na aplicação, a gente tem um acidificante com um super efeito teia na consistência. Ele é bem grossinho, ele é bem denso, espalha muito bem pelo cabelo. E ele tem uma proposta de ser utilizado puro, sem necessidade de utilizar um tratamento após. É uma indicação com a ideia de que já vai ser um produto que ao mesmo tempo que vai acidificar, também vai tratar. Então foi assim que eu apliquei ele pra vocês e é assim que eu trouxe o resultado dele aqui também. Ele traz muito alinhamento na aplicação e um super desmaio na hora do enxágue. Já o Levin, na aplicação, ele tem aquela consistência super amanteigada com um toque bem nutritivo. É como se fosse um creme mais leve, mas que você consegue sentir o óleo nele. Ele brilha bastante e tem aquele toque levemente amanteigado de fundo. É fácil de espalhar, fácil de aplicar e deixa o cabelo com um toque super sedoso já na aplicação. Como se você já sentisse a nutrição dele ali no fio. E ele consegue trazer bastante deslize na hora de aplicar no cabelo, o que torna muito fácil desembarassar o cabelo com ele. Assim que eu espalhei ele no cabelo, eu já senti o cabelo começar a brilhar bastante. Falando em resultados, a gente tem o acidificante trazendo o brilho, trazendo o selamento, trazendo todas as propostas de um acidificante, né? Ele consegue deixar o cabelo bem alinhado, brilhoso, com aquele brilho mais espelhado mesmo de acidificação. É um acidificante com um efeito de duração mais leve, principalmente quando utilizado sozinho. Eu acho que o efeito dele fica um pouquinho mais em evidência quando utilizado com um tratamento após. E falando do resultado do Levin, tô mostrando pra vocês aí o resultado dele na minha finalização. Ele deixa um brilho muitíssimo espelhado, tá? E eu usei em lavagem diferente. Nessa lavagem eu não usei o acidificante pra vocês verem realmente que esse poder de brilho e sedosidade realmente foi do Levin. Ele que trouxe, ele consegue trazer um super deslize pro cabelo. E eu acho que isso fica muito evidente quando a gente vê esse resultado de cabelo muito brilhoso, bem selado. E dá pra ver pelo resultado, fica bem nítido o quanto ele entrega o toque de sedosidade e deslize pro cabelo. E eu também trouxe pra vocês o resultado desse Levin no meu cabelo aplicado puro, sem óleo e sem gelatina. Ele consegue deixar o meu cabelo ainda bem definido, bem sedoso, mesmo sem gelatina, gente. Eu preciso muito utilizar a gelatina nas minhas finalizações, mas eu consegui utilizar ele puro. E foi o resultado de sedosidade que mesmo meu cabelo sendo mais poroso, eu senti que durou, sabe? O toque sedoso durou bem no cabelo, mesmo utilizando ele sozinho. E vocês encontram essas duas novidades na nossa loja parceira, que é a loja Dermabox. Vou deixar o cupom de desconto passando aqui na telinha pra vocês. E vocês só colocar o meu cupom no carrinho no final da compra pra você garantir o seu desconto. Eu vou ter que confessar pra vocês que quando eu vi a App se lançar, a ideia desse Levin ser pra todas as curvaturas, eu fiquei com o pé atrás. Eu pensei, bom, não vai ser um Levin que vai entregar ali uma quantidade de óleo a mais pra cabelos com curvatura. Não sei, sabe? Eu fiquei com um pezinho atrás, principalmente porque a gente associa muito facilmente a ideia do nome Levin a uma coisa mais pra cabelos lisos, enfim. Há produtos leves, né? Na hora de finalizar. Mas ele me surpreendeu muito, muito, muito. Gente, sério. Esse finalizador entrou com certeza, sim, sabe? No meu top 10 de finalizadores favoritos atualmente. Já vou dar esse spoiler pra vocês. Eu gostei muito da proposta mais nutritiva, da consistência amanteigada dele. Então esse toque bem nutritivo dele consegue entregar uma sedosidade pro cabelo. O cabelo fica deslizando entre os dedos, sabe? E eu sinto que falta um pouquinho mais disso agora, quando a gente fala do mercado de cabelos com curvatura, em relação ao finalizador. Aquele deslize na hora da aplicação e aquela sedosidade. Ele consegue entregar isso e ele não é um finalizador extremamente pesado. Ele é um finalizador mais intermediário, só que com esse toque nutritivo junto. Então dá pra você dosar e ficar com efeito mais leve usando menos produto. Dá pra você ficar com efeito um pouquinho mais pesado usando mais produto. Por isso, eu achei ele, assim, sensacional. Principalmente também pra uma proposta que ele coloca ali atrás no rótulo, que é justamente de quê? Usar na praia ou piscina também, já que ele tem o filtro solar. E também ser um produto pra ser utilizado na hora de usar o difusor, já que ele tem proteção térmica. Porque esse óleo consegue fazer essa proteção no cabelo e deixar o cabelo sedoso mesmo você usando o secador. Ou então conseguir trazer esse deslize na hora que você vai utilizar, durante a praia ou piscina. Já o acidificante, eu senti uma diferença na potência dele quando a gente fala de utilizar sozinho ou utilizar antes de uma máscara. Mesmo sendo uma máscara, vindo com essa proposta de ser dois em um, realmente quando a gente fala de dar uma selada nas cutículas pra depois vir com o tratamento, pro tratamento perdurar mais no cabelo, ele acaba fazendo mais sentido pra mim utilizando antes do tratamento, tá? Então ele é interessante pra ser utilizado como um acidificante mesmo, antes da máscara, e eu não senti que o resultado foi o mesmo e que nem perdurou tanto utilizando ele sozinho. Ele é o tipo de acidificante que vai trazer um efeito mais instantâneo e que você consegue utilizar mais vezes sem medo de trazer o efeito rebote. Então é aquele tipo de acidificante que você vai conseguir utilizar com uma frequência maior sem medo, porém, em contrapartida, o efeito dele não é aquele efeito tão duradouro, tá? É um efeito um pouco mais suave. É super indicado realmente pra quem tem aí esse medo desse efeito rebote. Muita gente não sabe quando utilizar um acidificante, então pra mim fez sentido também ele vir dessa forma, sendo um acidificante que você consegue utilizar em casa e você não vai ter esse medo aí de tá utilizando na hora errada e ter um efeito indesejado no cabelo. Dito tudo isso, das novidades da Apice, eu realmente fiquei encantadíssima com esse leave-in. Provavelmente vocês vão ver aí nas próximas listas de finalizadores aqui do canal ele aparecendo. Como eu atualizei as listas, né, recentemente, eu vou ver se eu consigo trazer de novo pra vocês uma lista atual de favoritos, tá? Então, de finalizadores de forma geral, não deve vir agora, porque tem recente, mas ele realmente, assim, ganhou muito meu coração, gente, porque é um finalizador que eu realmente não esperava muito pelo nome, ele vinha e me pegou demais de surpresa e eu gostei muitíssimo. Esse toque nutritivo junto com esse deslize pro cabelo, pra cabelos que têm curvatura, que embaraçam muito, é simplesmente maravilhoso e funciona muito no meu cabelo, por exemplo, que é um cabelo descolorido, agarra um pouquinho mais, é mais chato de lidar, né, por conta da descoloração. Ele consegue trazer essa película mais lipídica pro cabelo, então é super interessante pra cabelos que fazem muitos nós e que sentem, né, falta desse deslize natural dos fios. Me conta aí embaixo agora se você já testou esses dois produtos. A Cris, minha seguidora aqui, testou e ela foi uma das pessoas que falou Rebeca, usa esse levinho que você vai gostar. Então, muito obrigada pela indicação, Cris, eu realmente adorei. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vem mais resenha por aí, teve bastante lançamento aí por esses dias, então tá vindo bastante coisa aqui pro canal. E se o que você gosta é de saber um pouquinho mais sobre os últimos produtos que eu testei aqui, confere esse vídeo que tem uma lista falando um pouquinho sobre cada produto que passou por aqui e eu não consegui trazer uma resenha tão completa. Mas se o que você quer saber é de lista de finalizadores, então confere que eu acabei de atualizar essa daqui. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!